Linha Pet Society Super Premium, inspirando banhos de aconchego, brilho e maciez. São shampoos, condicionador, fluido, desembaraçador e fast shower, com formulações especiais que tratam e hidratam com suavidade a pele e a pelagem dos pets. E as colônias, com alta fixação, são inspiradas na perfumaria de prestígio internacional. Pet Society Super Premium, os melhores resultados nos cuidados de higiene do pet em casa, com excelência e sofisticação. Porque o seu pet merece!